Atenção, sétimo ano, F. Só quem não vai atrapalhar a explicação e dar ponto para outra equipe. Bom dia! Bom dia! Espero que todos consigam. Gente, valendo um pontinho para a equipe de vocês, fiquem atentos, valendo um pontinho para a equipe de vocês. Aliás, um não, né? Três. Três. Valendo três pontos para a equipe de vocês, vinte e cinco vezes sessenta e sete. Quanto que dá? Valem três pontos. Vinte e cinco vezes sessenta e sete. Quanto que dá? Mil três e setenta e cinco. Três pontos para as meninas. Quatrocentos e setenta e cinco. Três pontos para os meninos. Mil seiscentos e setenta e cinco. Mil seiscentos e setenta e cinco. Aí é três pontos para as meninas, né? Salvou, hein? Salvou, hein, dona Sabrina? Parabéns! Gente, é o seguinte. Eu criei uma nova regra que eu estou gostando muito, que é a seguinte. Ah, já até expliquei aqui ontem. Se eu fizer uma pergunta, qualquer pergunta, mesmo sem eu avisar. Se eu fizer uma pergunta, demorar para responder, quem responder ganha ponto para você aqui. Tipo assim, de repente eu pergunto assim, sei lá, oito vezes oito. Aí dá aquele silêncio. Se alguém responder, aí ganha ponto para você aqui. Então, fica atento aí para participar da aula. Por exemplo, quem souber, me ajude a completar. Zero vezes sete. Sete, sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito, trinta e cinco, quarenta e dois, quarenta e nove, cinquenta e seis, sete, vinte e três. Ótimo! Vamos começar a fazer a multiplicação, então. Vai. Preste atenção para você responder só o que eu perguntar. Porque às vezes a pessoa quer responder já a resposta final. Né? É. Olha o que eu estou perguntando. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Fica cinco. E vai três. Ok? Quem foi que acertou mesmo? Foi a Sabrina, né? Cinco vezes seis. Trinta. Trinta. Mais três. Trinta e três. Trinta e três. Aí, ó, uma dica aí para você, Gabriela. Dá um tempinho. Dá um tempinho. Porque se ninguém responder, você vai responder primeiro, aí ganha a conta, tá entendendo? Mas, mas fica esperto, porque se tu dá um tempinho, né, cara? Usando para responder, hein? Eu estou de fora de Deus. Ficar de catenta. Bom, terminamos com cinco. Fizemos cinco vezes sete, trinta e cinco. Ficou cinco e foi três. Cinco vezes seis, trinta. Com mais três, trinta e três. Agora vamos passar para o dois, né? Duas vezes sete. Quatroze. Quatorze. Agora o quatro vai ficar aqui, ó. Bem aqui do catorze. E o um vem para cá. Aí duas vezes seis. Doze. Com mais um. Treze. Treze. Aí fica aqui, ó. Três e um. Aí a gente soma, né? Essa aqui estava muito difícil, hein? Várias erradas. Mas só o meu erro foi porque eu coloquei em lugar de cinco e coloquei um três. Aí eu falo aí mil seiscentos e setenta e três. Tem que prestar atenção. Você não presta. Aí quando eu subo, eu peço o meu erro. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, mulher. Ouça a Bruna risonha, né, mãe? Aí soma, né? Aí eu ia falar. Bora. Cinco mais nada. Cinco. Três mais quatro. Sete. Três mais três. Seis. E aqui só um, né? É. Que número é esse? Mil seiscentos e setenta e cinco. Então pronto. Você pode até dizer que se você pagar vinte e cinco prestações de sessenta e sete reais, no total você terá pago... Mil seiscentos e setenta e cinco. Reais. É isso aí. Se você conseguiu fazer a cutinha, coloque aí no seu caderno uma carinha sorrindo. Agora a gente volta para nossas atividades normais. Não, eu não vou colocar mais vídeo. Tu quer mais vídeo? Mais vídeo. Mais vídeo.